Maravilha, então tá bom, Rodrigo, é o seguinte, ó, ô filhos, estamos aqui na Motofinit TV, vossa casa, com o Rodrigo da L.S. Guros, se você se esqueceu dele, eu fiz questão de trazer ele de novo pra se lembrar, porque quem não é visto não é lembrado, então o Rodrigo, nessa ausência, ele engordou, mas tudo bem, tá tranquilo, bom, é o seguinte, se você não viu, eu tenho como, só um minuto que não fugiu a palavra, mas não, deixa aí, seria, obrigação, também não é uma obrigação, mas eu tento te informar quem é Rodrigo, Rodrigo é o meu corretor de seguros, o qual surgiu de uma infelicidade, porém dessa infelicidade, criou-se uma felicidade, uma alegria, estamos em parceria há dois anos já, ele cuida dos seguros das minhas motos, perfeito? Então, Rodrigo da L.S. Guros, isso pra você que não conhecia, pra você que já é velho do canal, você lembra que o último vídeo que a gente gravou, vou deixar o link aqui embaixo também pra você não se lembrar, tá com a memória meio ruim, também toma multivitamina, que eu tô tomando também essas coisas, depois quando passa o 30 fica meio complicado, mas você, a gente gravou na Porto Seguro, e aí, e o último vídeo, isso, a gente dando umas informações lá do seguro novo, que tinha um desconto, etc, e a gente falou assim, ó, vamos fazer um top 5 aí de motos mais roubadas, aí, agora é a hora, hein? É, isso aí, então assim, a gente fez São Paulo, fez Brasil, Brasil, bairros e tal, vamos falar mais tarde pra segurar você também aí, senão você pega e sai correndo, eu não gosto disso, acho que tem que ficar até o fim, é, porque me ajuda. O Rodrigo fez um esquema pra ficar mais luxo, porque esse negócio de você entrar em contato com ele na madrugada, que eu pedi, ele tem filha, pequena, e aí tem que dormir cedo. Não, os caras não dormem, né? Você não dorme não, filho? O que acontece com você? E aliás, eu acho a vida noturna muito mais, o senhor Soares já falava que grandes pensamentos vêm de noite, assim como ele falou também que a moto é feita pra cair, que foi um pensamento totalmente cagado dele, acho que ele pensou isso de dia, mas é o seguinte, é, bom, ele fez um link que eu vou deixar aqui embaixo, e esse link vai ajudar, porque até então, como era antigamente, por gentileza? Antigamente o cliente ligava pra nós, né? E como é hoje? Ele ligava pra gente no telefone fixo ou no celular, e a gente, por gostar de moto, né, eu gosto de moto, camarada, o C, né, filho, gosto de moto, a gente ficava 30 minutos conversando. O C de Minas, né? É, 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 aí que eu fui pra Goiânia faz pouco tempo, aí acabei ficando com o trem, o Y, entendeu? Então você, filho, ligava pra gente, e aí a gente gosta de moto, a gente vai conversar, pô, tem uma moto esportiva negra e tal, e cara, a gente acabou pegando afinidade ali já, no começo da cotação. E de noite você fazia, às vezes, uns vídeo chamada e tal? Né, aí, não, 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 não. Faz, amigo. É? Faz de chamada, eu acho, eu acho que tem que fazer. Vou fazer pra você também? Eu acho, faz, 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 faz. E aí, o que acontece, né? Se a gente, tanto eu quanto você, né, a gente sabe que o dia a dia tá muito corrido, é, a gente automatizou o nosso sistema, e hoje, através de um link, o cara, na palma da mão, no celular, ele consegue preencher os dados dele, nome completo, aqueles três pilares que eu havia comentado, uns dois, três, três, chega, 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 não aguento mais esses pilares. Então, e aí você mesmo coloca o seu CPF, sua data de nascimento, o risco, os dados da moto, já chega pra nós o questionário todo preenchido, luxo. Só um minutinho, vamos fazer uma aspas aí. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, mas eu não quero perder isso, que o padre não sabe dos três pilares, então você vai falar pro padre depois dos três pilares. Mas, aqui embaixo, eu vou deixar o link, esse link novo que ele desenvolveu no site dele, aí vai tá escrito lá. Oi, filho. Aí você coloca os seus dados, vai direto pra ele, e ele te passa a cotação, tá? Pode pedir pra amassar, vai, fala, que você pode falar. É, amassa, amassa, amassa bastante, amassa ele, meu, esmaga, ele só faz isso. Então, se ele não sofrer fazendo isso, ele vai sofrer com o quê? Perfeito? Aliás, se você também tem outra coisa, já pega o... Se você fizer a cotação com o Ciclano e o Beltrano, leve a sua cotação pra ele também. Tá amassa ele, mas ainda comprova. Traz pra gente, traz pra gente. Nada como amassar, a pessoa comprova. Mais de sete dias de tosse, quando eu passo, você acha que pode ser uma tuberculose? Porque a Jéssica tá tossindo bastante. É perigoso, eu também já tô há dez dias e eu tô com medo. Eu tô com medo, senhor. E você falou que também a Suhaia tava com a novidade do PT. Nossa, ficou sensacional. Ficou luxo, porque... Aliás, tô esperando o seguro de morte, pensa até hoje lá da Suhaia. É o nome do rapaz, né? Verdade. É o nosso amigo Robson Tricarico. Robson Tricarico. Eu não esqueci. Mas ele... Assim que ele tiver a informação, eu te passo. Mas fala aí da novidade. Bora lá. Antigamente, até um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, a Suhaia é especialista em seguro de roubo e furto, né? Aí, um ano atrás, a Suhaia abriu uma cobertura adicional, roubo, furto e PT por colisão. Então, a gente que tem moto grande... Que era uma coisa que faltava, né? Faltava. Acho que agora tá sensacional. A Suhaia foi assim, bem no meio mesmo, no alto. Tá luxo. Por que tá luxo? A gente que tem moto grande, sabe-se que se você... Só deixar a moto cair, um retrovisor, quanto custa a original? Nossa, uns 300, 400 pau. Se quebrar o semiguidão, dependendo da moto, uns 700 pau, um lado. Exato. Isso, filho. Se você deixar só, a moto cair. A cara colocou os ladders aqui em desconto, vai ter que trocar os ladders. É um varão. Exatamente. Aí é o que acontece. Às vezes tem funilaria, pintura, só letra de pé, estante. E aí, qualquer que é dia, a gente sabe que é PT. Não tem jeito, né? Então, antes a gente fazer um seguro só de roubo e furto. Agora só roubo, furto, PT, mais assistência 24 horas, que é o guincho, 200 quilômetros de guincho, táxi, serviço e chaveiro. É muito bacana. Existe uma regra, claro, né? Você caiu com sua moto, tem que remover o veículo, até uma oficina. É feito um orçamento dos prejuízos da moto. E a regra da seguradora é que tem que ultrapassar 75% da tabela FIP pra ser constatado PT. Tá. A seguradora fica com a moto e a gente enderiza o cliente. Ficou luxo mesmo. E a diferença de preço... Você falou até, teve um brother que você fez esse dia da Zemil, você falou... Foi, foi. Da Zemil, uma comparação... Com rente, ficou quanto? Ficou uma Zemil no Rio de Janeiro. O TI, qual o Rio de Janeiro era a capital? O Rio de Janeiro é a capital? Acho que não, né? Era Campos dos Goitacazes. Lembrei, Campos dos Goitacazes. No Rio de Janeiro, uma Zemil, zero quilômetro, 2019, 2020. Essa moto, ela custa em média uns 60 mil reais. Lembrando que no Rio de Janeiro o índice de violência é bem elevado. Então lá é a região onde, na minha visão, como corretor de seguros, lá é um dos seguros mais caros que tem no país. Então a gente cotou aí na Congênite, em outra seguradora, um seguro completo. Ficou 16 mil, pelo valor, né? 16 mil reais é, assim, realmente é um absurdo, né? É extremamente inviável. E aí na Surraia a gente cotou a opção 1, roubo-furto, 4 mil reais. E a opção roubo-furto com o PT, que é a novidade que a seguradora tem agora, 6 mil reais. Rio de Janeiro. São Paulo é bem mais barato o valor de seguros aqui. Certo. E você acha que o Rio de Janeiro continua lindo? O Rio de Janeiro continua lindo. Agora, teve uma outra coisa que você falou também, que lá no Rio o seguro da Surraia tem que ter o rastreador. Ah, o rastreador, é verdade, né? Pra esse cliente e com certeza pra outros, moto naked ou esportiva, é obrigatória a instalação de rastreador. Lembrando que é em regime de comodato. Então, o que é o comodato? A seguradora, ela arca com todos os custos. Instalação, manutenção, então você não se preocupa. Porque a gente fala que é, pô, mas eu tenho que instalar. Não, não se preocupa. É tudo a gente que faz toda mediação, logística, instalação, manutenção, tudo. Tá tranquilo. Maravilha. Então é o seguinte, bom, e aí essa outra questão do PT também, ela é legal porque não tem... Franquia. Franquia, né? É. Isso é uma grande vantagem da seguradora, porque assim, roubaram uma moto, daí eu já tô falando também do roubo. Roubaram uma moto, não tem franquia. Deu PT, é claro que tem uma regra, né? Então, bateu a moto, tem que remover, é pra uma oficina, octane, hein? Se você, aqui em São Paulo, não levar no octane... Não, o cara tá demais. O cara tá demais. São Paulo, né? São Paulo, octane. Rodrigo, Rodrigo. Vai. Vai. Não, vai. Bora. São Paulo, octane, e aí você leva a moto pra lá, é feito um orçamento, e esse orçamento tem que ultrapassar 75% da tabela FIP. Agora, detalhe que eu lembrei, eu lembrei. Eu vou fazer uma pergunta rápida, antes. Quando você tá falando telefone com o cliente, você tem esse momento apresentador, igual com esse trajeto todo, falando? Temos. Então tá bom, agora vamos lá. Temos, 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 temos. Fiquei muito bonitinho falando, não é? É mesmo? Eu gosto, eu gosto. Vai, 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 vai. É, 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 vai, vai. Legal. E aí o que acontece, né? É, há casos, né? Vai falando. Que a seguradora, ela vê, analisa com carinho, dependendo da situação. Vai falando. Né? E aí, se der um prejuízo de 50%, 55%, 60%, ela vai analisar o teu caso. Vai. Vai analisar o seu caso. E não precisa ser, necessariamente, aqueles 75% da tabela FIP. Então, por quê? Ela quer te ver feliz, quer ver que você, você comprar lá alguma moto nova, faz um seguro novo. Com a LA Seguros, é lógico, né? Vai fazer o seguro com a gente de novo. A gente indenizou, a gente faz seguro novo. E aí, você fica feliz com 50% a mais e vai ser analisado com carinho. Então, vamos lá. Simples e prático. Link aqui embaixo. Vai estar lá. Olá, Félio, com três Es. A gente está fazendo esse agora. Se liga aí, Tei. Se liga aí, Tei. Você vai preencher os dados, vai receber já a sua proposta, com valor. Liga pra ele, amassa. Amando de novo. Pede, lógico, pede o seu desconto maravilhoso, beleza? Tem desconto pra preferencial absoluto, que é, senhores, acima de 50, 80 anos? Temos. Tem? Temos. E ele pode andar de moto? Podemos. Podemos também? Podemos. Não dizia tudo de lemos. Ué, claro. Maravilha, hein? Só porque ele tem 80 anos. Pode andar de moto, claro. Pode andar, é isso aí. Não tem tempo pra idade. Essa que é a verdade. O velho é seu cérebro. Bom, lá na Porto Seguro, a gente disse que ia fazer uma tabela com as 5 motos mais roubadas. São Paulo... Você vai começar a atuar de novo? Já temos esses dados, já? Já tá, já tá atuando, já tá atuando. Maravilhoso isso, né? Quentinho já? Saiu quentinho a notícia? Temos. Você não sabe quem fez. Ele. Ele fez os dados. Ele vai atuar aqui, vai ficar impressionado. Mas ele que fez. Top 5 São Paulo. Top 5... Top... Top 5 Around the World, que é o Brasil. E depois a gente vai pra bairros também, tá bom? Então, Top 5 São Paulo, começando pela quinta. Quinto lugar... Seja 160 fã. Não posso deixar de me lembrar. Grande abraço, Renata fã. Grande amiga da comunicação. Como é essa, né? Como é que chama o cara lá que fazia lá? É o... Milton Neves? Milton Neves. Como é essa dança aqui? Quarto lugar... Seja 160. 150. Ela tirou você e gelou, hein, filho, agora que você tem uma, hein? É, então, faz seguro com ele, filho. E você sabe que o seguro dela é um pouquinho mais caro mesmo? É mesmo? Guarda pra você. Por que é mais caro? Será que é porque ela está em primeiro lugar? Exatamente. E ela é canhão de saída, né? Ela põe uma moto que tem um torque, assim, ferradão. Semáfora, ele abriu, cara... Então, por isso. Vamos ao Brasil. Quinto lugar, YBR 125 Yamaha. Grande abraço, Yamaha. Quarto lugar, Honda Abyss 100. Grande abraço, Honda Abyss. Com tudo ela combina. Olha aí. Com pôr de gasolina. Olha. Não, não. É, 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 é a Abyss. Sério, né? Terceiro lugar, Furacão 250. Aqui você era fã. Não é a Ilda Furacão. Não? Twister. A Twister? Twister 250. Deixa eu fazer uma denda aqui. Lá em Santos, é a cidade que tem maior índice de furto de motos. Sério, em Santos? É, da Baixada Santista. Praia Grande também tá, o TI é da Praia Grande, mas a Praia Grande também tá um pouquinho violento. Não, Vite. De Furmão, Vite. Praia Grande, Praia Grande tá tranquilinho lá no ano de novo, né? Eu já te vi, mano. Tá sussa. Tá, tá sossegado, né? A padaria lá, filha da padaria, tava sossegadinho, né? Maravilha. Segundo lugar, CG 150. E o terceiro, e o primeiro lugar, primeiro lugar, olha, agora vai baixar, não sei se vai baixar, porque esse é o de linha, né? A CG Titã 125. É verdade. Primeiro lugar. Lembrando que essa tabela aqui, a gente tem os dados pela FECAP, que é a Federação Educacional Capitalismo Anonymous do Pau Brasil. O que é a FECAP, né? A FECAP é uma instituição de ensino que analisa os dados da Secretaria de Segurança Pública. Maravilha. Foi exatamente o que eu falei. É que eu peguei as primeiras iniciais, veio na minha cabeça aqui, uma nova sede de análises. E esses dados vieram de outubro de 2018 a outubro de 2019. Boa. Perfeito? Tá bom. Então, quem tá vivo, viu. Quem não viu... Morreu. E aí é o seguinte, se são uma média de 30 mil motos... Meios no estado de São Paulo, né? Ano. É, no estado de São Paulo. Nós temos então uma média de 83 motos por dia, o que dá 4 motos por hora. Nossa, é muita, muita. É uma pegada. Só o tempo que a gente tá aqui já foi uma. Com certeza. Duas, quase duas já. É, por aí, é verdade. Pode ser a sua, né, filho? Então, se lida. Não brinca não, velho. Eu pulo por uma... Puta, meu. Por um minuto do décimo terceiro, eu não fiz. Boa, é foda, né? É, mas é... Mas aí chegou você, graças a Deus, e é nós. Tamo junto. Iiii, together. Lindo, pai. Cara, você viu que a bucha de Tamayozinha? Bairros. Vamos fazer o ranking. Vou em primeiro lugar, já vou ao contrário. Da moto, comecei do quinto pro primeiro, agora vou primeiro pro último. Primeiro bairro, Santa Mara, Rodrigão. Nossa. Segundo bairro, Pinheiros. Pinheiros. Bela Vista, terceiro. Bela Vista. Falamos de Jardim Paulista no quadro. Seguido de Lapa. Já viu Lapa toda? Barra Funda e Itaibibi. Maravilha? Isso é furto. Roubo? Aí a gente já vai pra Itaquera. Cidade Edemar. Ai, Corinthians. Iguatemi. Sapopemba. Jardim Angels. E Capão Redondo. Jardim Angels é Jardim Angela. Então é isso aí. E o cara faz como nesses bairros? Aí vai ter que dar, né? Putz, meu. Não tem ideia. Porque teve uma outra pesquisa aqui que eu tava lendo. Deve os caras falando que o índice maior é de manhã e noite, né? Que é provavelmente horário de trabalho e é noite. É, é furto, né? Porque você deixa a sua moto lá estacionada. E aí... Vai trabalhar como volta. O meu foi à tarde. Então é meio que relativo muito isso aí, viu? Qualquer horário, não dá pra brincar. Então, cara, faz o seguro. Chama ele. Todos os dados aqui embaixo. Se você precisar, vou deixar o WhatsApp dele também. O site e esse novo link que ele desenvolveu com o TI. Pra você ter um acesso mais rápido. E muitas vezes, às vezes você não tem tempo também de ficar no WhatsApp. Então não sei o quê. Você já consegue e recebe por e-mail isso aí, né? Sim, sim. A gente já recebe diretamente o nosso e-mail. E a gente já faz a cotação. Tenta ser o mais rápido possível pro cliente. Tá. E é o seguinte. Então, lembrando também dessa novidade da Suhai, que agora tem o PT. E, Rodrigão, pra encerrar, filhos, é nós. Mostra o fim de a vossa casa. Tamo together. Fala... Ah, não. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui. Bate-bola, bate-bola, vai. Bate-bola rapidinho. Bate-bola rapidinho aqui. Muito rápido, muito rápido. Vai, fala aí. Um livro. Um livro? Me poupe. Maravilha. Um país. Um país? Um lugar. Calma. Uma cidade. Calma. Um ator. Felipe Tito. Maravilha. Um canal do YouTube. Durvas Careca. Uma roedora de seguro. LA Seguros. Uma moto. Motosprint. Um puteiro. É, filhos, então é isso aí. Tamo te olhando a total. É nozes. Chamo o Rodrigo. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Responde hoje uma pergunta, responde. É o último? É o último? É, vai, vai. Beijo, filho.